E atualmente há mais de 600 mil presos no país, um déficit de mais de 230 mil vagas. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Justiça e contribuem para traçar como está a situação carcerária no Brasil e também orientar o planejamento de políticas públicas para o setor. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que a divulgação do relatório foi antecipada para que o Congresso Nacional e a sociedade brasileira possam debater as consequências da redução da maioridade penal. De acordo com ele, o governo está investindo mais de um bilhão de reais para criar 60 mil vagas em presídios até 2016. E a redução da maioridade penal esgotaria quase toda essa capacidade em apenas um ano. Nós não temos dados seguros sobre isso, mas a nossa projeção é de que só nos crimes de tráfico e roubo que são colocados como passíveis de redução da maioridade penal pela emenda aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, só nesses casos, o sistema terá de 30 a 40 mil jovens novos por ano. 30 a 40 mil jovens novos por ano. Ou seja, aquilo que nós do governo federal, trabalhando no limite da nossa possibilidade, conseguimos gerar em 4 anos, será consumido provavelmente em um ano só pelos jovens que serão remitidos ao sistema. Os dados mostram que no Brasil existem em média 16 pessoas e uma cela onde só deveriam ter 10. O Brasil está entre os 4 países com a maior população carcerária, atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. O perfil dos presos revela que 56% deles tem entre 18 e 29 anos e que 2 de cada 3 presos é negro ou pardo.